Olá pessoal, bem-vindos ao Sennail de Liborano. Vamos lá! Oi! Pessoal, estou super ansioso para fazer a minha matrícula. Porque se você ainda não fez, corre, que é só até o dia 30. Eu estou no Teams 4, porque faço 34 anos. E agora eu vou para o Basic 2. Que legal, né? Então corre para o SMA para fazer a sua matrícula ou rematrícula. Agora que já fiz minha matrícula, estou concorrendo uma televisão. E eu comprei meu material didático. E vou ganhar uma linda toalha personalizada. Obrigada! Que tem este desenho. E para você, que ainda não é aluno do SMA, vem, já faz sua matrícula, que você ainda ganha o material didático. Legal, né? Então vem para o SMA. O melhor é para você. Obrigada, Rose! E se você também quer conhecer o SMA de Liborano, Vem comigo! Vem comigo! E para você, sei lá. E aí E aí E aí E aí E aí